Pegando os caras pela retaguarda, vai tentar pegar o cara pela malícia ali, olha só. Tem duas granadas, hein? Já deixou um, derrubou um, agora é só arruxar, opa. Mas pelo jeito o rapaz ali, pelo jeito o menino ali, ele deve ter, ele deve ter auto-raise, hein? Agora o menino Guaixa vai embora. Dois flash, duas sem-techs e gameplay. Já foi embora um, o menino Guaixa tá começando a usar de um negócio. Ó, 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 ó. É agora! Guaixa! Brilha Guaixa! Ganharam! Grande Guaixa! Grande Guaixa! O Guaxinim! Nem só de lixo, vive o Guaxinim! Neste momento o Guaxinim virou a lata de lixo, achou o troféu, achou a vitória! O menino Guaixa brilhou, lutou pra fuder, jogou isso em videogame. Um time maravilhoso, um time com potencial, um time de qualidade!